O humor não vai faltar na estreia que vem por aí, viu? Ai, eu tô tão ansiosa, adoro ela. De acordo com Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, beijo pra Cristina. Lúcio Mauro, Lúcio Mauro filho, né? E a Ingrid Guimarães inauguram, na condição de convidados, o Dane-se, que é o programa da Dani Calabresa, no canal GNT. Comandado por ela e por Pedroca Monteiro, o show terá muita conversa e improviso. Nelson Rubens, eu sou super fã da Dani, né? Acho ela super engraçada, ela é livre, né? Livre, leve e solta, não tem papo a gente na língua. Será que vai ser um programa tipo do Porchat? Ok, ok, bomba! Ô Flávia, mas se for igual do Porchat, então ela não fazia, porque já tem o Porchat, né? Histórias com o Porchat. Que história é essa, Porchat? Ela vai fazer esquete, ela vai fazer outras coisas. O Moro também, que eles são... O Porchat é humorista, a Dani Calabresa é humorista, a Ingrid Guimarães é ótima, ela... Né? Tô ouvindo ela e... Tá com um probleminha no som. Vai ser esse tipo, será... Vão colocar um assunto assim na mesa, e eles vão ficar discutindo, discutindo? Será, Cadu? Vou conversar com o meu... Com o diretor, com a Coraza. E aí... E aí... E aí... E aí